Ó, hoje é dia de café da manhã com o nosso telespectador e hoje quem vai fazer esse café da manhã é o bonitão do Divino Rufino que tá preparado pra ir pra casa de alguém, né Divino? Você já tá aí na Delicata, né? Bom dia! Com certeza, Natália! Bom dia pra você e pra todo mundo que tá ligado na Record Goiás. Com muita alegria que eu tô fazendo mais um café da manhã. E Natália, você sabe por que a Record me escalou? O Fred não pôde vir e aí eu sou o substituto oficial. Você sabe por que que eles me escalaram? Não tô sabendo não, me conta. Porque o povo diz que eu sou irmão gêmeo do Fred. Ah, igualzinho. O povo me confunde na rua com ele, Natália. Igualzinho que nem. O povo me chama de Fred. Aí anteontem, anteontem eu me vinguei, Natália. Tava lá em Trindade fazendo matéria da cratera, do outro lado do buraco o velho gritou, Divino Rufino! Aí eu falei, errou, eu sou o Fred Silveira. Confunde a cabeça do povo, meu Deus! Tanto que eu tô acostumado, Natália. Deu povo me chamar de Fred. Mas, ó, vamos falar da delicata? Natália, quando a gente entra aqui na loja, o olho brilha. A gente não sabe nem onde que a gente vai primeiro. Do lado de cá, Joãozão, ó, tem ovo mexido, tem croissant, tem bacon, tem carne seca, tem salsicha pra fazer aquele café da manhã reforçado, começar o dia, ó, com o pé direito, cheio de energia. Do lado de cá, tem a parte dos doces. Olha isso, Natália. Meu Deus do céu! Natália, tem torta, tem pra feio, tem pra comer, sabe? É um negócio assim, que deixa as lombriguinhas atiçadas. Mas não vamos perder o foco, não, João? Vamos lá, pro fim da loja, pra falar do festival do panetone. Ó, quando a delicata lança os panetones, é porque chegou o Natal, Natália. Nessa questão de, ah, a cidade tá decorada, o shopping ganhou árvore, não é não. A delicata lançou os panetones, você pode ter certeza que tá dada a largada pro Natal. E eu tô aqui com a Cecília, Cecília, da última vez que eu gravei contigo, você não tinha sido coroada a Rainha do Pão ainda não, mas você tá muito chique, mulher. Olha isso, Rainha do Pão. A turma acordou cedinho pra preparar essas maravilhas aqui, hein, Cecília? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, tudo bem? É, realmente, nós acordamos de madrugada pra deixar essa mesa sensacional com essas delícias da delicata. Natália, olha isso, irmã. Não, Cecília agora já é a Rainha do Panetone. Gente, você quer chocotone e tem também... É a Rainha do Panetone, a Natália tá falando agora. É verdade, ó, tem chocotone pra quem gosta de chocolate, tem panetone pra quem gosta de fruta, então vai agradar todo mundo. Vai, vai agradar todo mundo. Nós estamos com o festival hoje nas nossas três unidades, na compra de um panetone, num chocotone você ganha um panetone, e nas três unidades. E também nós estamos mostrando pra vocês aqui os nossos chocotones trufados. Olha que delícia, de leite ninho, de óleo, e tem a colomba natalina, né? Peraí, Cecília, vamos repetir, porque é muito bom pra ser verdade. Comprou um chocotone, leva de graça um panetone, é isso? Panetone, nas três unidades, já está tudo preparado, só esperando o nosso cliente maravilhoso. Natália, você é da turma do chocotone ou do panetone? Se eu te contar que eu gosto do panetone que tem as frutas, você acredita, divino? Mas a gente come de tudo, coloca uma bola de sorvete, gente, fica bom demais da conta. Eu também gosto de tudo, viu, Natália? Meu estômago é desbloqueado, eu gosto do de fruta, eu gosto do de chocolate, o que vinha eu estou aceitando. E olha que maravilha, esse aqui é a colomba, é isso? Olha aqui, que maravilha. Rapaz, olha isso. Essa é diferenciada, essa aqui é a receitinha que só a Delicata tem. Em todas as unidades, os panetones, os chocotones já estão disponíveis. Vamos lembrar quais são as unidades? Bueno, Marista e Jardim Goiás. E um recadinho para as empresas, para os empresários que vão fazer a festa de fim de ano, a festa da firma para os colaboradores. A Delicata aceita encomendas também, já está aceitando, já pode encomendar. Isso, nós já divulgamos o nosso cardápio, já está disponível no nosso delivery, nós estamos fazendo encomenda com as empresas. O ano passado foi maravilhoso, eu creio que esse ano será muito melhor ainda. Eu acabei de acender a luzinha aqui, Natália, eu sei por que o Fred não veio. O Fred está de regime, é por isso. Eu quero saber o que nós vamos comer aqui, Cecília. A colomba, né? A colomba, vamos partir então. Natália, você me dá licença? Eu te dou licença, mas você não esquece de trazer para a gente não, viu, Divina? Que está maravilhosa. A Natália está pedindo um pedacinho já. Ah, vou enviar para ela, pode deixar, Natália. Ai, que delícia. E está gostosa, ó. Olha o cheirinho. Muito cheiroso, olha aqui. Sensacional. Que só a Delicata tem. Ó, vamos comer um pedacinho aqui e vamos levar também para a casa do telespectador. Vamos enviar uma colomba ou um chocotone trufado? Você que sabe, Cecília. Eu vou escolher aqui para o telespectador, eu sei que ele vai ficar apaixonado nessas delícias. Eu não tenho dúvida, é um telespectador que é apaixonado pela Record também e eu tenho certeza que ele vai se apaixonar pelo chocotone, pela colomba da Delicata, porque só de olhar a gente já fica apaixonado. Imagina depois de comer. Olha isso. Vamos mostrar isso aqui, João, para o pessoal que está em casa, que está assistindo agora, que ainda não tomou um café ou está tomando só aquele cafezinho preto, falar assim, eu preciso ir na Delicata comprar uma colomba dessa, ou um chocotone ou um panetone. Nossa, divino, que delícia, meu Deus. Ao vivo, né? É generoso, olha o recheio. Ei, menino, isso aí com café eu vou te falar. Estou emocionado, Natália. Estou emocionada. Que delícia. Nossa, quase caiu, Cecília. Deixa eu comer aqui um pedacinho e aí nós vamos para a casa do telespectador. Fiquei sabendo que eu vou comer um trem diferente lá também, estou meio preocupado, mas estou levando aqui a colomba, o chocotone. Dá licença, viu, gente? Dá licença. Olha o divino, gente. Hora dessa. 7h15 da manhã, passando vontade. Olha, gente, que delícia. É chocolate, né? Fala não, gente. Acabou com a cheia. Natália, eu vou ficando por aqui, tá? Você continua daí o programa. Gente, que delícia, divino. Fiquei até emocionada, você me deixou emocionada aqui. Coitada, largada, né? Começou o Natal, vem comer panetone, meu povo. Vamos comer panetone, leva panetone para a casa do povo. Daqui a pouquinho o divino vai voltar de dentro da casa de um telespectador que já deve estar ansioso para essas delícias chegarem por lá junto com o divino. Valeu, divino. Daqui a pouquinho você chama a gente lá da casa do telespectador. Quanta coisa gostosa e bonita, né? Enche os olhos. Imagina a barriguinha. Que delícia. Foi bom para você. Olha só, gente.